Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode bloquear o layout da tela inicial. Aí você não vai conseguir mais mudar a ordem dos aplicativos aqui no smartphone Redmi Note 13. Esta dica também funciona em alguns smartphones da Xiaomi. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção tela inicial. E aqui você ativa a opção bloquear layout da tela inicial. Se esta opção estiver desativada, você ativa esta opção. Agora eu vou voltar para a tela inicial e pode ver que eu não consigo mudar o layout. Ele também notifica que o layout da tela inicial está bloqueado. Espero que esta dica tenha te ajudado. Veja também a playlist deste smartphone com outras dicas aqui em nosso canal. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.